Mas que tal? Na guria dançadeira É no centro de tradições gaúchas Que o gaiteiro logo puxa o sofre bem animado E eu dançando afigurado Com a prenda mais bonita O meu coração se agita Porque estou apaixonado É suru É fã de alguém CTG É bailaço É bonito de se ver É bagual É trilegal Oi galetê É bagual É trilegal Oi galetê Vou levar você pra morar comigo O teu pai é meu amigo E com ele eu vou falar O casamento vou marcar Pra meados de janeiro Já contratei os gaiteiros Pra nesta festa tocar É demais Pandango em CTG É bonito de se ver Todo mundo puxado Até o casal de namorado Já marcou o casamento É festa 100% Eta povo animado É suru É suru É suru É suru É bandango em CTG É bailaço É bonito de se ver É bagual É trilegal Oi galetê É bagual É trilegal Oi galetê É galetê É no centro de tradições gaúchas Que o gaiteiro logo puxa O chote bem animado E eu dançando afigurado Com a prenda mais bonita O meu coração se agita Porque estou apaixonado É demais Pandango em CTG É bonito de se ver Todo mundo puxado Até o casal de namorado Já marcou o casamento É festa 100% Eta povo animado É suru É suru É bandango em CTG É bailaço É bonito de se ver É bagual É trilegal Oi galetê É bagual É trilegal Oi galetê 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 Legenda Adriana Zanotto